Seja bem-vindo ao portal dos parceiros Jovem Empreendedor. Meu nome é Bruno Sampaio e eu vou te ajudar nessa jornada rumo aos 10 mil reais por mês trabalhando em casa usando o seu WhatsApp. Eu sei que você já está cansado de falsas promessas, de muitas coisas erradas que você vê na internet, de pessoas prometendo dinheiro fácil, mas não é assim que funciona aqui. Aqui você vai aprender a trabalhar de forma honesta, de forma correta, vendendo produtos de verdade que ajudam as pessoas. E aqui nesse portal você vai ter acesso a todas as ferramentas e as instruções necessárias para conseguir vender todos os dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se é um vídeo de introdução, não pule ele, assista até o final, que eu vou te explicar algumas coisas básicas para você começar. Provavelmente, se é a primeira vez que você está acessando aqui o portal, você vai ver, depois que você clicar aqui no botão fechar, uma página com os termos e regras. Eu vou te mostrar como ele é. É importante que você leia, porque aqui tem todas as informações importantes e necessárias sobre as nossas regras. Então, leia atentamente para você entender como funciona o portal, certo? E para você ver quais são as responsabilidades suas, como nosso parceiro, e também do portal. E aí, você vai clicar em aceitar termos e prosseguir. Quando você clicar em aceitar termos e prosseguir, você vai ter acesso aqui a nossa dashboard. Ok? E aqui na nossa dashboard tem alguns elementos que estão bloqueados. Por quê? Porque a gente vai liberar aos poucos. Então, nesse primeiro momento, é importante que você use aqui a minha jornada. Tudo acontece por aqui. Essa é a parte mais importante, tá? Aqui do portal. Minha jornada. Então, aqui vai aparecer as tarefas. Então, por exemplo, atualizar dados. Clique aqui para fazer essa tarefa. Você vai clicar, vai aparecer um vídeo, você vai assistir, e depois vai clicar em fazer tarefa. Quando você clicar em fazer tarefa, você já vai para a página da tarefa. Ok? E aí, quando você terminar de fazer a tarefa, por exemplo, eu cliquei aqui em fazer tarefa, eu vou ser direcionado para a página da tarefa, e automaticamente, a tarefa vai ser concluída. Quando a tarefa for concluída, vai aparecer a próxima tarefa. Se eu for clicar aqui em dashboard, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer a próxima tarefa. Então, sempre a tarefa vai estar aqui em laranja, com esse sinal de exclamação, para você executar. Ok? Então, quando você segue aqui a minha jornada, você segue o nosso passo a passo. Aqui você vai desbloqueando aos poucos as ferramentas, e vai entendendo como funciona. Então, isso aqui é uma jornada, onde você vai executando passo a passo. E o objetivo dessa jornada é simples, conduzir você aos 10 mil reais por mês. É exatamente isso. Nosso objetivo é que você ganhe dinheiro, porque você ganhando dinheiro, indicando os nossos produtos, todo mundo ganha. Então, é do nosso interesse, sim, que você assista às aulas, aprenda e venda, e venda com lucro. E nós vamos te ensinar passo a passo. Tá bom? Espero que você goste das aulas que nós preparamos. Espero que você goste desse portal, das ferramentas que preparamos. E antes de finalizar, tem abaixo desse vídeo aqui, o link do meu Instagram. O meu Instagram, pessoal. E lá você vai conseguir falar comigo. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, me chame no Instagram. Aproveita e me siga lá. Por quê? Porque sempre estou fazendo lives, sempre estou postando atualizações sobre o portal. Então, se você usa o Instagram, me siga, para você não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e boa jornada rumo aos 10 mil por mês.